Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no palo Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os venote toca palo Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os venote toca palo Na viada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabuão que os venote toca palo Na hora da foda, na foda é sem cuchá Na hora da foda, na foda é sem cuchá Vem me dando bucetada, dando bucetada Dando bucetada, bucetada na minha cara Vem me dar uma bucetada Dando uma bucetada, bucetada na minha cara Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no carro Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabu ou que os menores tá acabado Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabu ou que os menores tá acabado Na vinhada do mal, na vinhada do mal Brota aqui no tabu ou que os menores tá acabado Na hora da foda, na foda é sem cuchá Vem me dando uma bucetada, dando uma bucetada, bucetada na minha cara Vem me dando uma bucetada, dando uma bucetada, bucetada na minha cara Vem me dando uma bucetada, dando uma bucetada na minha cara Vem me dando uma bucetada, bucetada na minha cara Amém.